A CIDADE NO BRASIL Matheus! Meu salve! Obrigado Você sabe porque eu te chamei aqui? Não sei É sobre cachorro quente, né? Claro que é sobre cachorro quente Você vai falando pra todo mundo Que batata frita é melhor Não pode você sair por ai falando esse tipo de coisa, caramba Rafael, batata frita é melhor Que cachorro quente, Fudenga Eu acho que você está falando isso Porque nossa querida mãe me ama mais E o que você ainda está fazendo aqui? Desculpa se você não gosta de Batata frita Mas todo mundo gosta mais de batata frita É mais do que cachorro quente E se você não pode aguentar isso Não somos mais irmãos e eu vou embora Batata frita é melhor Batata frita é melhor Desculpa Desculpa Tem a confidância Tem a confidância Desculpa Seja Desculpa Pra Rafael, você está aonde? Eu estou aqui, pode subir. Matheus, mais saudade! Obrigado. Você sabe por que eu te chamei aqui? Sei. Você é sobre cachorro quente, né? Claro que é sobre cachorro quente. Você vai falando para todo mundo que batata frita é melhor. Não pode você sair por aí falando esse tipo de coisa, caramba. Rafael, batata frita é melhor que cachorro quente, fudenga. Eu acho que você está falando isso porque nossa querida mãe me ama mais. O que você está fazendo aqui? Choo! Desculpe se você não gosta de batata frita, mas todo mundo gosta mais de batata frita do que cachorro quente. E se você não pode aguentar isso, não somos mais irmãos e eu vou embora. Batata frita é melhor! Desculpa. Check, please! Tchau, tchau.